Uma visão mais marcial da meditação. Como assim marcial? A meditação era muito importante na China Antiga, entre os guerreiros. Por quê? Um bom guerreiro teria que trabalhar a mente. Os guerreiros, os combatentes, os grandes combatentes da ancestralidade oriental, eles perceberam que a ansiedade mental, a forma como o guerreiro se prostrava em campo de batalha, às vezes poderia ser o diferencial entre a vida e a morte dele naquele momento. Então, a perspectiva da meditação dentro das artes marciais chinesas é você estar com melhor qualidade mental e emocional numa situação limítrofe. E não precisa ser uma guerra, não precisa ser um momento em que alguém está querendo te atacar fisicamente. E, graças a Deus, a gente vive numa sociedade em que a gente tem muito mais paz do que como era antigamente. Porém, a gente trava batalhas diariamente em nossos trabalhos, em nossos estudos, em nossas relações pessoais e sociais, com a família, com os amigos. E eu pergunto para vocês como a gente lida nessas situações, como a gente se prostra nessas situações. E eu quero trazer uma visão da meditação muito aplicada aos momentos do cotidiano prático. Não ficar apenas na meditação como um relaxamento, que também é muito importante, é incrível, a gente precisa disso. Porém, o que a meditação pode me trazer nos meus momentos do dia a dia? Naquela hora que alguém me xinga, naquela hora que eu tenho um desafio a trilhar, um obstáculo a passar. E aí